Fala galera, beleza? Hoje é o dia de nós falarmos do novo Samsung Odyssey Gamer. Meu nome é Michael Thomas e está começando mais um vídeo do canal Que Notebook Comprar? É isso aí galera, chegou! A nova linha de notebooks Odyssey Gamer de 2017. A ótima notícia para quem procura um computador portátil para games chegou nesta última terça-feira, dia 11 de 4 de 2017. Bom, no decorrer do vídeo, enquanto eu estiver falando sobre essa super máquina, você pode a qualquer momento clicar neste izinho que está aqui em cima para saber mais informações, mais detalhes sobre este notebook e também para saber o preço que ele está custando agora, neste momento, de forma atualizada. Então, pintou interesse? Clica no i. Nós estamos falando do Samsung Odyssey NP800 G5M XG1BR, que vem em duas opções. A primeira opção vem com o processador i5 da série HQ, ou seja, tem o código HQ no final. Pode chegar até 3.5 GHz de velocidade e tem 6 MB de cache. A segunda opção vem com o processador Intel Core i7, também da série HQ, ou seja, com o código HQ no final, que é um pouquinho mais rápido, pode chegar até 3.8 GHz de velocidade. Ele tem 8 GB de memória RAM do tipo DDR4 e pode ser expandido até 32 GB. Bom, só esse processadorzinho e essa memória já faz com que esse computador portátil apresente um bom desempenho, tanto em games quanto em programas pesados, enfim, o que você precisar, que é muito difícil alguma coisa que esse computador não dê conta. Realmente é um computador muito potente, afinal, jogos são uma das coisas mais pesadas para se rodar em um computador. A sua placa de vídeo, meus amigos, é uma NVIDIA GeForce 1050, com 4 GB de memória do tipo GDDR5. É uma placa de vídeo fantástica. Então é realmente um computador que te dá a liberdade de você fazer muitas coisas. A capacidade de armazenamento do seu HD é de 1 TB, mas você ainda pode colocar um SSD adicional, olha que beleza. Na parte de resfriamento, ele conta com uma tecnologia chamada Exaflow, que é uma grade de ventilação que tem o objetivo manter o equipamento resfriado por mais tempo. Essa tecnologia é própria da Samsung, mas geralmente cada empresa tem uma tecnologia própria. A sua tela é de 15.6 polegadas em Full HD. A qualidade do som também é HD. Agora do lado de fora. Bom, ele é preto com detalhes em vermelho. No teclado ele tem uma iluminação em LED, é um teclado retroiluminado com LED. Mas esse teclado, é importante dizer, é um teclado US Internacional, ou seja, ele não possui o C cedilha, mas ele possui o teclado numérico integrado. Ele tem leitor de cartões 3 em 1, tem uma entrada de USB 3.0 e duas entradas de USB 2.0. Também tem HDMI, rede, etc. Vem com uma webcam, VGA, uma webcam simples. E ele tem 2,5 kg mais ou menos. Então é isso, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal para se manter atualizado sobre os notebooks que estão dominando o mercado ultimamente. Também é muito importante para você ativar as notificações para que o YouTube te conte toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Acesse nossas páginas no Facebook e também o nosso site. Lá a gente acompanha ofertas nas grandes lojas todos os dias. E sempre recomendo que está valendo a pena naquele período de forma atualizada. Então deixa a gente te ajudar a escolher o melhor notebook para você. Nos vemos no próximo vídeo. Boas compras e até mais!